Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado, o Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam o Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado, o Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam o Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus, glorificam o Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado nos céus